Hey! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Pokémon Sword and Shield! Nha! Eu mudei minha roupa porque eu queria ficar mais no tema para uma personagem principal. E agora estamos com a roupa que começamos o jogo. Eu gosto muito dela, mas eu quis mudar durante o jogo porque... Eu não preciso dar um motivo pra isso. No episódio de hoje nós vamos atrás do Leon! Que tá sumido! E ele nos deve uma janta, eu tô morrendo de fome! Por que foi que você me chamou aqui, afinal? Eu estou muito exausta da minha última batalha com a Anne. Decidimos que a KPL iria torcer por você, Anne. Vamos ajudá-la juntos. Ah! Temos amigos! Yay! Mas que bela demonstração de amor entre irmãos! Entretanto, é desnecessária. Ah! Senhorita Oliana! O presidente Rose está com o campeão em um momento muito importante. Não tem como permitir que alguém interfira. Afinal, apenas pessoal autorizado pode usar a chave no trem para ir até a torre de Rose. O que significa que desde que o presidente esteja na torre, ninguém pode atrapalhá-lo. Eu tenho um homem selecionado para cuidar da chave que está em suas mãos. O presidente Rose adora esse tipo de joguinho, afinal. Você acha que pode dizer a diferença entre ele e qualquer outro membro da liga? Você acha que pode me encontrar? Oi! Ah! O que nós devíamos fazer? Isso não é nada bom. Mas eu tenho um jeito. Anne, a KPL vai dar um jeito nisso. Vamos, a KPL! Não! Isso é brilhante! Eu vou dar uma olhada por toda a cidade e na parte de frente do estádio. Ou seja, não é toda a cidade. Eu tenho a estrada de errado. Por hora, devíamos apenas tentar nos juntar pelo plaza, certo? Claro! Vamos lá! Ok! Vamos trabalhar juntos e ir até a torre de Rose. Tá legal! Ah! Vamos encontrar aquele membro da liga que a Oleana se disfarçou. Aquele cara estava usando aqueles óculos escuros, não é? Eu não prestei atenção na diferença dele, para ser sincero. Óculos escuros. Todos eles são de óculos escuros. Ou será que é óculos preto? Ah! Não é esse cara, aparentemente. Não é você também. Eu não lembro! Era um óculos preto. Eu vou simplesmente falar com todo mundo. Ah! Você! É você! Não, não é você. Ok. Vamos atrás de algum cara com óculos escuros, então. Você! Não! Também não é você! Calma! Não! Droga! Ah! E aí, Timiel, vocês já encontraram o Marnie? Não? Ninguém? Ei, você! Também não é você! Droga! Cadê esse cara, velho? Se eu fosse alguém com óculos escuros... Ah! Ok, você é suspeito. Ei, eu encontrei esse cara aqui, mas ele não quer virar. Algo me diz que ele não tem escolha se não olhar para a parede. Ah! A Oleana tá aqui! O quê? Droga! Eu acabei virando. Eu não posso escapar. Nesse caso, é hora de uma batalha, Pokémon. Ah! É assim? Fácil desse jeito! Tá legal! Macro Cosmos Eric. Gostei do seu nome. Caramba, que nome irado, velho. Mas eu não tô do seu lado. Não vou batalhar com você pela Oleana só porque o seu nome é maneiro. Você tem um Meow nível 47. Você não tem vergonha na cara, mano? Olha só pra isso. Que fracote. Eu não tô nem dizendo pelo nível, mas porque você teve o trabalho de upar 47 níveis de um Meow. E nem sequer evoluiu ele. Enfim. Vamos lá. Próximo Pokémon. Você só tem dois. Então esse daqui vai ser mais fácil do que qualquer outra coisa. Do Run, eu não sei que Pokémon é esse. Eu não só vou ter o Cinderace porque ele é o mais fácil de todos. Ah! É uma formiga! Ah, qual é? A minha equipe vai torcer por você. Ah, valeu? Que maneiro! Eu ganhei o Buff só porque ela tava torcendo por mim? Ok, isso tá lembrando muito o Persona agora. Isso com certeza é referência, gente. Não tem jeito. Óbvio que é referência. Ah, que... Vou usar o Crunch. Não vai ser nada demais. Ah, não sei porque eu tô realmente ansioso com essa batalha. Vamos só terminar isso com o Double Kick. Ah, na real... Eu vou ter que dar outro Double Kick se eu quiser vencer isso, né? Ah... É. Eu vou ter que dar outro Double Kick. Eu esperava por um crítico, mas... Out! Eu acho que você não vale a pena usar o Paribon nesse Pokémon, cara. Seria perda demais de PP, sabe? O Cinderace não precisa gastar tanto tempo assim e esforço pra matar um Pokémon como esse. E ok! Você perdeu! Está sem saída agora. Você tem que nos entregar a chave. Foi fácil demais, eu sei, mas... Esse jogo inteiro é fácil demais. Tudo que eu preciso é me esconder. E eu não vou ter que dar a chave a você. Ah! Pega ele! Meu Deus! Eu me pergunto quão rápido é aquele cara. Eu não fazia ideia que ele ia escapar. Cara, você é estúpido! Você e a Ian só precisavam segurar ele. Meu Deus! Ai, caramba! Nossa! Eu nem consigo dizer quem é o verdadeiro. Talvez porque eles usaram o mesmo modelo, então. É aquele ali da direita! Você fez um bom trabalho cercando eles aqui, Ian. Agora, deixe-me cantar para vocês. A única coisa que um humilde cantor como eu pode fazer é cantar uma humilde música. Talvez eu não possa animar apenas um, só com uma música. Oh, yeah! Por que ele tá cantando, velho? Por que ele tá cantando, velho? Talvez a minha música não faça todos felizes. Talvez eu não possa ajudar. Mas talvez há uma coisa que cantar pode fazer... PIRCE! Vai, PIRCE! Manda ver! É que ele não é o PIRCE! Por que ele está fazendo uma performance aqui na rua? Eu acho que você quiser uma performance na estação. Vamos depressa! Vamos ver qual é a dele! Eita! Todos estão se reunindo para ver PIRCE cantando! Os pokémon vão à loucura com o PIRCE! Eles estão ficando loucos! E agora? Toda a arquibancada está correndo em direção ao PIRCE! Nossa! Isso foi incrível! Nós conseguimos achar o PIRCE! Podemos acessar o trem agora! What the fuck? Não! Não, isso foi... And... HOP! Agora é a chance de vocês! Dei o fora daqui! Isso foi muito oportunista! Meu... Caraca! Eu odeio esse jogo! Foi muito mal feito! Ele chamou a plateia que estava ali para descer e fez uma multidão descer... Ai, meu Deus! Então essa é a torre do ROSE! Qual alta você acha que ela é? Eu nem consigo ver o topo daqui de baixo! Eu não sei! Eu não estou nem aí! Então, o que deveríamos fazer? O time L está segurando os membros da liga lá atrás! Os membros maus da liga! Eles não devem conseguir nos alcançar tão cedo! Até porque... Esse jogo é super oportunista! Ah... Sim! Ann! O que deveríamos fazer? É... Vamos em frente! Bom pensamento! É assim que se faz! Você pensou no óbvio, Ann! Bom... Precisamos do campeão, pois sem ele não terá a liga! Ann! Você abriu o caminho até a torre do ROSE! Agora tudo o que você tem que fazer é chegar lá em cima! Sendo uma empregada... Eu imagino que aquela moça executiva tem escondido a chave do trem para poder impressionar o presidente! O presidente ROSE está com o campeão lá dentro! Me pergunto o que está havendo! Oh, e aí, Pierce! Em horas como essa, quando a tensão e a paixão correm a solta... Eu me lembro dos velhos tempos em Spike Month! Espera! Você está aqui! Eu nem reparei na sua presença! É melhor vocês irem indo! Eu enviarei mais suporte quando o Timiel chegar! É melhor ficar por perto para não deixar o meu irmão fazer nenhuma loucura, não é? Bom, voltem se vocês precisarem de alguma coisa! Vamos lá, Ann! Ok! Então a torre do ROSE e nós vamos! Eu nem acredito que já estamos aqui! Eu achava que isso daqui era alguma parte da cidade, essa torre enorme, mas aparentemente é só um prédio rico! Uau, aqui dentro é enorme! Tem uma moça ali! Escuta, Ann! Não sei se você já sabe disso, mas... Eu soube que a torre do ROSE foi construída em uma usina! É! Você sabe o que eu estou falando, né? Quando nós chegarmos lá no topo... Nós teríamos espaço para fazer Dynamax nos nossos Pokémon! Oh! Bom, está tudo bem por enquanto, mas... Vamos ver se esse elevador pode nos levar até lá em cima! A torre do ROSE tem tipo... Sem andares, né? Vocês vão sair agora mesmo! Para que vocês não precisem se preocuparem em subir! Alerta de intrusos! Alerta de intrusos! Todos os membros, por favor nos ajudem a remover essa presença dos intrusos! Estão vendo? A senhora italiana está ordenando! Então parece que é o fim da linha para vocês, crianças! Se eu me livrar dos intrusos, eu provavelmente vou ganhar um grande bônus! Ah! Você acha mesmo? É, foi o que eu pensei! Pelo amor de Deus! O meu bônus! O meu sonho de conseguir comprar minha casa própria! Coitado! Precisamos falar com o presidente ROSE! Não sei onde ele está! Imediatamente! Mesmo que você não precise fazer isso porque você não tem obrigação nenhuma! Você vai dizer! Suba no elevador! O presidente está no topo do prédio! Tá legal, Ian! É melhor nós irmos até o presidente ROSE logo! Aguenta firme, Lee! Nós estamos a caminho! Vamos, Ian! Vamos subir! Ele literalmente perdeu a batalha e nos deu uma informação que ele nem precisava dar! Tá legal! E agora sim! Depois que eu curei todos os meus pokémon e tive que fazer um corte muito rápido! Vamos subir no elevador! Tem três portas! Essa não! Vamos lá, Hop! Eu imagino que a porta verdadeira seja a do meio! Assim como todo jogo! Onde três é o charme! Está levando séculos! O que? Eu não acho que a gente já chegou no telhado! Por que nós paramos? Ai, meu Deus! Tinha que ser, né? Vocês dois são desafiantes da liga, não é? Obrigado por participar da liga de gala! Mas eu temo que vocês não possam interferir no nosso trabalho! Nós iremos proteger a companhia custe o que custar! Então nós vamos batalhar com vocês e perder no final! Mas pelo menos vamos fingir que nós fizemos a nossa parte! Contemplem a gloriosa tecnologia do elevador da Torre Rose! Com as nossas batalhas de pokémon! Yay! Eu deveria me preocupar com isso! Vai ser alguma coisa diferente ou vai ser só um campo aberto de novo com batalha sem graça! Esse elevador foi construído especialmente pela subsidiária Macrocosmos Construction! Macrocosmos, então não era o nome daquele cara! O nome daquele cara era Eric só! Macrocosmos é o nome da empresa... Cara! Eu tinha gostado tanto desse nome! Eu vou trocar meu nome pra Macrocosmos Tales! É, com certeza! Porque o meu nome é Tales na vida real! Eu sou genial! Ok! São dois pokémon apenas, nível 48! Eu não sei qual é a fraqueza deles! Como sempre, eu vou só usar essas habilidades de chute! Que são geralmente as mais propensas! Não foi nesse caso, mas foi um bom chute! Entendeu? Um bom chute! Ou melhor! Dois bons chutes! Beleza! Bom trabalho, Hop! Você conseguiu paralisar ele! Agora, minha única preocupação, então, é aquele outro elefante ali! What the fuck! Lixe, quando elefante consegue cavar? Isso aqui não era um elevador! Pera! O elefante vai cair! Ele acabou de cavar! Ai, meu Deus! Vamos usar o Double S! Eu não quero perder meu tempo usando o Powerball, né? É um golpe precioso demais pra eu gastar aqui com vocês! Eu talvez precise dele logo em breve, então, eu não quero arriscar! Bora, Slame! Agora deve finalizar ele, eu acho! Ah, não! Não é muito pouco dano! Vou usar o Diggy agora! Foi no Signerace! Ahn... Nem deu pro gasto, cara! Eu sinto muito! Esta Sensory... O que isso faz? Meu Deus! Caramba! Ok! Eu não tenho com quem me preocupar! Isso vai acabar nesse turno, provavelmente, se eu acertar a fraqueza do outro Pokémon! Que ofende! Então, pessoal! Muito obrigado! Eu poderia ficar enrolando aqui só pra ganhar um pouquinho de ar-condicionado de graça desse elevador, que com certeza eu tenho! Esse elevador é meio perigoso, né? Digo, não tem teto nele! Mas tudo bem! É uma boa escolha de design? Talvez não! Depende de quão seguro você quer ser! Por favor, Hop! Derrote aquele outro Pokémon agora, dessa vez, com o Body Slam! Eu confio em você! Eu já fiz a minha parte! Se cada um fizer a sua, a gente ganha! Por favor, derrota ele! Ah, foi! Com certeza! Maravilha! Nós vencemos outras vezes, os adultos! E agora eles vão ter que nos dizer o que vai acontecer! Onde está o Rose e tudo mais! É só não! Eu perdi! Eu vou ter que dizer a essas crianças onde está o Rose! Mesmo que isso signifique que eu serei demitido! Bom, eu fui derrotado! Não tem escolha se não deixar vocês subirem! Não, cara! Você podia nos impedir! Era fácil! Era só segurar a gente pelo braço, que nem qualquer cara mal e nos jogar pra longe daqui! Mas tudo bem! Pokémon! É igual a qualquer outro Captain Monster! É tudo resolvido desse jeito! Bom! Até mais, galerinha! Espera! Então... O pessoal que está trabalhando aqui na torre pode parar o elevador do lado de fora também! Nós temos que chegar ao topo logo! De pressa! Eles não vão parar o elevador, Hop! Não se preocupa! Nossa equipe está trabalhando duro por nós! Vamos curar eles! Opa! Valeu! Obrigado, amigo! Você é um amigo! Ok, agora sim o Rose... Eu do filho que a gente vai... É, eu sabia! Ele vai sair da direita! Droga, da esquerda! O Rose está quase próximo a vocês! Nós vamos impedir vocês! É, nós vamos impedir vocês! Nós vamos impedir a batalha! Mas tudo bem! Vamos só fingir que a gente batalhou pra proteger o nosso emprego! Essa não! Eu perdi de novo! Essa não! Eu perdi de novo! Na verdade, só perdemos uma vez! Mas somos os mesmos modelos reciclados dos outros personagens! Ah, sim! Eu provavelmente não vou mostrar todas as batalhas! Porque foram três! Essa daqui já é terceira! E esse daqui sairão da direita! E eu acho que agora sim nós vamos poder subir! Eu espero, pelo menos! Porque eu não aguento mais essas batalhas sem sentido, cara! Eu só quero batalhar logo contra o que tiver lá em cima! E eu não estou botando fé no Rose! Eu acho que já chegamos à conclusão do que está acontecendo aqui nesse jogo, né? Valeu, Hop! Olha, nós estamos perto! Fique pronta! Ok! Vamos! Subindo! Na torre do Rose! Uou! Olha, olhando aí! Oi, moça! Como é que você está? Ah, pera! Eu estava tipo... O que é que eu tenho que fazer? Bem-vindos ao espaço exclusivo do Presidente Rose! Bem aqui! Há milhares de metros da Terra! Então vocês conseguiram chegar até aqui! Passando por toda a equipe especial que eu pedi para que te impedissem! Eu não esperaria nada menos dos treinadores recomendados pelo grande campeão Leon em pessoa! Mas eu temo que a hora de ir para casa chegou, crianças! Por quê? Eu não vou permitir que vocês atrapalhem o Presidente Rose! Quer? E aí E aí E aí